A primeira parte nós vamos tocar só instrumental para que vocês possam cantar E na parte do coro, o coro vai cantar junto com vocês Então por favor, cantem conosco, a Internacional A primeira parte nós vamos tocar E na parte do coro, o coro vai cantar junto com vocês E na parte do coro, o coro vai cantar junto com vocês E na parte do coro, o coro vai cantar junto com vocês Vem unir os maçãs, nessa luta final Uma terra sem lancos, a hipernacional Vem unir os maçãs, nessa luta final Uma terra sem lancos, a hipernacional Vem unir os maçãs, nessa luta final 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 Vem unir os maçãs, nessa luta final